Quer dizer que você chegou lá. Capital City tem sido controlada por outras famílias por muito tempo. No lado oeste fica o império de bebidas de Off-Lyherty. Do lado leste as casas de jogos de Harvey Goldstein. E ao norte está Tony, não sou Manco Padella, e seu bando de malucos. Cada um deles preferirá transformá-lo em comida de peixe ao invés de ouvi-lo. Souberam que está chegando, e já tomaram providências para que alguns dos seus rapazes sentissem o peso da lei. Apenas livrar-se deles não é o suficiente. Eles têm família. Tarde demais. Todos os seus gangsters foram para a prisão perpétua. Você precisará negociar sua libertação usando o padre de sua igreja local. E é hora de modernizar. Primeiro, todos os negócios devem ter luz elétrica para melhorar o comércio. E segundo, postos de telégrafo para que as pessoas se comuniquem. Afinal, são os anos 30. Ok, 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 ok. Sim, senhor! Ok! Alô? Ok! Sim, senhor! Ok! Alô? Ok! Sim, chega, atalho! Vamos! Alô? Alô? Sem problema! Sim, senhor! Ok! 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 Vamos, pegamos! Ei, Andrária! Vamos, pegamos! Ei, Andrária! Vamos! Vamos! Alô? Ok! Sim, sim, ok! Where's Alô? Alô? Ok! B rival Não tem problema! Respeite o padrinho! É claro! . . . Sim senhor! Ou quem? . . . . . Alô? Ok! Sim, senhor! Ok! Alô? Ok! Sim, senhor! Sim, senhor! Vamos! Ok! Sim, senhor! Ok! Alô? Ok! 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 Qual é o problema? Estou ouvindo! Ok! 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 Vamos! Sim, chefe? Está preso. Sem problemas! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alô? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Pessoal 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 Sem problema Sem problema Sem problema Alô? Ok Estou ouvindo Ei É... Ei, otário. É... Ei, otário. Vamos fazer. Qual é o problema? Vamos fazer. Estou ouvindo. Vamos fazer. Sim, senhor. Ok. 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 Ei, otário. Vamos. Vamos. É... Vamos fazer. Ok. 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 Então. E aí E aí E aí CERVEJA POR TODA PARTE E NENHUMA GOTA PARA BEBER OS RAPA- ALÔ? OK QUAL É O PROBLEMA? EU Lhe ENVIO OS MEUS RESPEITOS ESTOU OUVINDO VAMOS FAZER O QUE PRECISA SER CONSERTADO? É CLARO É CLARO NO LEGENDAS Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Essa foi perto. O problema é que a máfia de Harvey Goldstein no leste está expandindo a operação. Você precisa capturar três negócios dele e usá-los bem. Lembre-se que o primo Carmine estará na cidade e ele vai querer ver os livros. Depois que Carmine partir, será preciso dar uma lição em Harvey e colocar três dos seus gangsters no cemitério. O que precisa ser consertado? Vamos entrar! Sim, chefe! Sim, chefe! Sim, chefe! Sim, chefe! Vamos entrar! Respeite o padrinho. É claro. Você sabe! Vamos entrar! 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 É claro! É claro! Vamos entrar! É claro! É claro! Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! VAMOS! VAMOS! Sem problema! VEMOS! AS Vamos! Vamos pegá-los! Vamos pegá-los! Entrei! Vamos pegá-los! Entrei! Vamos pegá-los! Entrei! Sem problema! Sem problema! Sem problema! Sem problema! Sem problema! Sem problema! Em petals errada! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí E aí Sem problema Eba! Eu o entendo, Jesus! Como posso ajudar? Vamos fazê-lo! Não! Não! No! 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 Oh Ah 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 Eu obedeço Ah 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 Oh Oh Ah 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 Sim, senhor, ok! Alô? Ok! Sem problema! Sim, chefe, vamos! Sim, chefe, vamos! Sim, chefe, vamos! Wow, I'm shirpy! Hey! 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 O que é isso? Eu lhe envio os meus respeitos É claro O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?